Hoje em matemática a gente vai fazer um problema, então a gente tem um mundo que você tem que passar a ponte, continuar por todo o caminho até chegar no castelo para salvar a princesa. Mas, como você pode ver, tem um rio aqui e tem uma ponte, só que você está tudo distraidão pensando qual vai ser a sua frase, qual vai ser o seu bordão, e aí você chega na ponte, vai pisar na ponte e aparece um troll, que nem esse daqui que está desenhado debaixo da linha verde. Aí, o troll chega e fala assim, tem que pagar 5 reais para passar a ponte, e aí você tira o bolso assim e vê que não tem nada. Aí, você fala, ah, não tem nada. E aí o troll fala, ó, eu vou ser muito legal, eu vou fazer um problema e você tem que resolver ele em 10 minutos. Se você não resolver ele em 10 minutos, aí eu te jogo no rio e o rio é impossível de passar para o outro lado, então você vai se afogar. Mas, se você conseguir, então eu te deixo passar sem que você pague nada, e eu também vou deixar você passar de volta. Aí tá. Aí você está sob pressão, só que você vai lá, né, vai tentar conseguir. Aí, o problema é esse daqui, ó. Ele fala que ele ganha notas de 5 e notas de 10, quando as pessoas passam por ali. E ele também fala que o total de notas que ele tem, de 5 e de 10, são 900 notas. E ele fala que se você pegar um tanto, se você somar, né, todas as notas de 5 e todas as notas de 10, vai dar 5.500. E ele pergunta, quantas de 5, quantas notas de 5 e quantas notas de 10 eu tenho? Aí tá. Aí você tem tudo o que ele falou, agora ele deixou só 8 minutos para você conseguir fazer. Então, tá. Vamos lá. Temos que pensar. Então, vamos fazer um, é, variáveis. Então, F vai ser o número de notas de 5 e T vai ser o número de notas de 10. Então, tá. É, nós sabemos que se somar o número de notas de 5 com o número de notas de 10, tem que estar 900. Porque ele falou aqui que é 900. Então, já temos uma, uma dica. A segunda coisa aqui, ele fala que se você pegar tudo que tem de 5, notas de 5, todos que você pegar de notas de 10, tem que dar 5.500. Então, 5F mais 10T, igual a 5.500. Então, se a gente graficar, se a gente plotar essas duas retas, o ponto que tiver nas duas retas deve ser a resposta. Só que, como a gente faz no olho, então, não vai ser preciso. Mas, se você fizer com régua, vai ficar muito preciso. Mas, eu ainda prefiro fazer na matemática, porque na matemática não tem erro. Então, a gente vai fazer dos dois tipos. Só que, aí, a gente vai falar, então, a segunda forma não vai valer no tempo. Mas, tá. Vamos lá, então. É, 5F mais 10T. Então, vamos plotar essa primeira reta, que vai ser em amarelo. Então, para eu conseguir plotar essa reta, eu tenho que ter dois pontos. Então, os dois pontos vão ser quando o F seja 0 e quando o T seja não sei quanto. E quando o F seja não sei quanto e T seja 0. Então, quando o F é 0, T é 900. Então, aqui é 900. E quando o T é 0, F é 900. Então, 900 e 900. A minha resposta pode estar entre isso daqui. Então, das milhares de opções que eu podia, agora se ficou menor. Agora é só entre essas daqui, ó. Mas, também tem muita. Tem 900 ao quadrado, que pode ser uma dessas 900 e uma dessas 900. Tá, mas aí, 5F mais 10T igual a 5.500. Aí, X daqui for 0, que nem a gente fez aqui, né? X daqui for 0, então vai ser 10T igual a 5.500. Então, 10T, se divide por 10 íamos dos lados, fica 5.500. Corta esse 0 aqui. E aí, fica 550. Então, quando o F é 0, T aqui é 500, aqui é 900. Aqui é 800, 700, 600. Aqui, ó. 550 é aqui. E quando o T é 0, 5F igual a 5.500, dividi por 5. Isso aqui vai dar 1.100. Então, aqui é 1.000. Aqui, ó. 1.100. Então, tem essas duas retas. E o pontinho é esse daqui, ó. Aí, esse daqui vai dar mais ou menos 700. E daqui, 200. Agora, a gente tem que ver se está certo, né? Se F é 700 e Y é 200. E T é 200. Então, F, 700 mais 200, F mais T, né? É 900. Boa. E 5.700... Ah, tá. E 5 vezes 700 é 35.000. E 10 vezes 200 é 200.000. 3.500 mais 2.000 é 5.500, que é o que está aqui. Então, tá certo. Então, a gente fala pra ele, ah, você tem 700 notas de 5 e 200 de 10. Aí, ele falou. Você acertou. Pode passar. Só que isso daqui, claro, foi chutado e por sorte deu certo. E a gente fez tudo no olho. Mas poderia ser 701 e você não saberia dizer. Nesse caso, deu certo. Mas, pra não ter dúvida, a gente tem que fazer no papel. Então, eu fiz aqui a parte, né? Então, tem várias formas de você resolver. Uma forma... Esse se chama sistema de equação. Uma forma é adição, substração. Mas essa, a gente vai usar aqui, é mais usado. Ou, pelo menos, o que eu uso mais. Mas, pra você conseguir resolver uma equação, você tem uma incógnita. Uma incógnita, que seria, por exemplo, o F. Mais T seria 5, por exemplo. F mais 5 igual a 900. Então, eu tenho uma incógnita e consigo fazer. Aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu vou fazer com uma equação, que é isolar o F ou o X. E aí, eu vou fazer, mas como se o T fosse... Mas, o T é uma variável. Mas, eu vou fingir que não é uma variável. Então, eu vou fazer aqui, ó. E, quando eu conseguir, eu vou deixar isso aqui tudo só em uma variável. E aí, eu vou conseguir fazer. Eu vou fazer com T. Então, 550... É, aqui, ó. Começava assim, ó. F mais T igual a 900. E 5F mais 10T igual a 5.500, né? Aí, eu dividi... Peguei aqui o T, né? Ah, não. O F. Que é 5.500 menos 10T. E aí, dividi pelo 5. E aí, 5.000 menos 10T mais T igual a 900. Aí, eu passei esse F aqui, esse... Deixei em F. E passei pra cá e ficou tudo em T. Em 5.500 menos 10T dividido 5 mais T é a mesma coisa aqui. 5.500 sobre 5. Eu dividi só essa aqui. Menos 10T sobre 5 mais T igual a 900. Aí, 5.500 dividido 5, a gente já fez, se deu 1.100. Aí, menos T, né? 10 quintos é a mesma coisa que 2, né? Menos 2T. Mais T é menos 1T. Que é a mesma coisa que menos T igual a 900. Então, deu 1.100 menos T igual a 900. Aí, isso aqui vai ser a mesma coisa que... Menos T igual a 1.100 menos 900. Aí, é só multiplicar por menos 1 e vai ficar 1.100 menos 900 igual a T, que vai dar 200. Ó, menos T igual a 900 menos 111, que é menos 200, igual a menos T. Multiplica por menos 1 e fica T igual a 200. E aí, a gente volta pra lá, né? Se eu sei que T é 200, então, que número mais 200 dá 900? 900 menos 200 dá 700. Então, é 700 de 10 e 200 de... 200 de 10 e 700 de 5. Então, a gente conseguiu fazer isso em exatamente 9,37... 38, 39 segundos. E a gente conseguiu passar. E, então, a gente conseguiu salvar a nossa princesa. E, bom, espero que vocês tenham aprendido pouco. Espero também que vocês tenham gostado disso. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.